Os antigos registros da vida, os climas e ambientes antigos, enfim, tantas páginas da terra impressas nas rochas e que ele pretendia ler em sua jornada. Mas, infelizmente, seu percurso mudou de forma bruta por mais uma responsabilidade no trânsito, cometida por um sujeito conhecido como GB, que é formado em direito pela faculdade catedral. É muito estranho para uma pessoa que, teoricamente, deveria conhecer e exercer as atitudes de um cidadão para cumpri-las de forma mais desumana e covarde possível.